Boa tarde, Natinho. Boa tarde, telespectadores. Estamos no terminal rodoviário aqui de Presidente Dutra, onde recebemos a informação de que as polícias militar, civil e municipal se juntaram para realizar um planejamento e assim tentar amenizar e possivelmente resolver a situação aqui da rodoviária. Uma situação precária, tendo em vista que nos últimos dias ocorreram muitos assaltos devido ao uso de drogas neste terminal e de bebida alcoólica. Inclusive, já foi tomada uma medida de urgência por parte da polícia militar e que foi apoiada pela polícia municipal, que é a proibição da venda de bebidas alcoólicas aqui na rodoviária. Nós estivemos no 18º Batalhão e conversamos também com o comandante da polícia municipal que passaram esta informação, mas no 18º Batalhão nós não conseguimos conversar com o comandante que estava em uma missão na cidade de Santo Antônio dos Lobos. Porém, nos foi passada essa informação e outra informação que foi repassada à nossa equipe é que na sexta-feira esses três departamentos de polícia estarão se reunindo para montar e apresentar o planejamento para este local e já começarem as ações e as missões aqui na rodoviária. Na sexta-feira, traremos novas informações sobre este planejamento e mostraremos aos nossos telespectadores o que será feito aqui no terminal rodoviário. Natinho, é com você! Natinho, é com você!